E o nosso Trident, hein? Esqueci de pegar, chate. Caraca, errei foi o moleque. Nossa, esqueci mesmo, mano. Eu falei na live de ontem que eu ia pegar, né? Que roupa esquisita, misericórdia. Eu só vou pegar porque ela é tão feia que ninguém vai querer. E aí, quando ela for embora, ela vai se tornar rara. Aí, lá em 2026, eu vou falar, haha, eu tenho a roupa do Trident. Caraca, eu devia ter pego já pra jogar com ela hoje. Mas eu não ia jogar porque chegou as novidades aqui, né? No correio. Deixa eu ver. Olha, ó, dois. Dois cofres. Vamos ver primeiro o de baixo. O de baixo já tem a nossa roupinha aqui. Conjunto Vibe do Funk. O vulgo, o mó chavão, né? Abra pra receber todos os itens no conjunto. Mano, essa roupa aqui tá muito massa, tá ligado? Eu só não achei maneiro esse óculos. Né? Eu acho que não faz sentido esse óculos aqui. Nada a ver, ó. Olha lá, mó óculos de Playboy, mano. Não é não? Óculos de Playboy, olha lá. Da Gucci, esse óculos aqui é da Gucci. Tinha que botar uma Juju, caralho. Não é não, chato? Uma Juliette, mó chavão, pá. Ainda bem que eu tenho. Eu vou usar ela, cês sabem. E aí tem o corte do Jaca, do MC Pose. Entendeu? Esse cabelo aqui é brabo, hein? Agora, esse peitoral tá massa demais. Essa peitiola aqui tá muito louca, mano. Tem umas tatuagens de asa, ó. Muito doida. Uma tatuagem de corrente, mano. Caralho, o cara é fã do Good of War, mano. Do Cleitão. Uma tatuagem ali no pâncreas também. Uma cobra no braço. Ela aqui gosta de uma cobra. Olha o tamanho dessa cobra, rapaziada. Vai vendo. Ela vai do ombro até lá embaixo, ó. Quase na mão. Isso daqui é uma jararacossuma, né? Qual é o nome daquela jiboia? A anaconda? Sucuri, mano. É uma sucuri isso daí. Uma tatuagem bonita, hein, velho. Gostei. Parada. Ó, tem um raio. Tem um raio ali, tá vendo, chat? Aqui, ó. Cadê? Aqui em cima tem um raiozinho, mano. No antebraço do boneco. A Garena sabe muito, tá? A Garena sabe muito. Falou de antebraço, o Freitione domina. Olha isso. Cê é louco, irmão. Nunca vou me cansar de mostrar essa monstruosidade pra vocês. Por que que a Garena colocou um raio no antebraço do boneco? Por causa do Freitione, né? Sabe que é minha área, ó. Cê é doido. Não tô com o look do India. Mas o antebraço não perde a forma nunca, bicho. Olha. Cê. Botar o Tony Hawk pra andar de skate aqui, ele faz altas manobras nessas rampas. O antebraço do homem é assim, ó. Todo fibrado, mané. Fibrado. Ela sabe. Antebraço não, pô. É tríceps, cara. Tríceps, cara. Vacilei. Calma aí, para de rir. Reseta, reseta. Reseta, chat. Flau da reseta. Para de rir aí, cara. Antebraço é aqui, pô. Tô chapando, cara. É muito tempo, pessoal. Fora da academia, entendeu? Tá batendo a loucura já. Tenho que voltar. Depois do carnaval, eu vou voltar, mané. Eu não voltei ano passado por causa do Natal. Aí eu falei, quando passar o Natal, eu volto. Aí vem o Ano Novo. Depois do Ano Novo, eu volto. Aí, pô. Depois do Ano Novo, eu fui pro Nordeste. Depois do Nordeste, eu volto. Aí, depois do Nordeste, tem carnaval. Depois do carnaval, eu volto, galera. Quem confia, manda eu. Eu vou voltar lá e vou focar na academia, irmão. Papo reto. Bom, deixa eu coletar essa roupinha aqui. Ih, tem outra, né? Tem a da Anitta. Moleque, essa roupinha da Anitta é braba, tá? Pra galera que gosta de um moleque feminino aqui, ó. Coisa linda, moleque. Essa roupa é muito bonita. Emote, samba. Vixe, ó o molejo. Vai vendo. Toma. Plau. Sambinha. Vai no cabeleireiro. Tu, tu, tu. No esteticista. Vale o dia inteiro. Tá chegando, hein? Cai na caos. Pra cima. Uma casinha. Essa daqui é da Anitta, né? Essa cai da Anitta. Cansada. Eita, café da peste. E essa Famas Sorriso Maroto. Evolutiva, né? A Famas do... Da skin do diabão lá. Barbaridade. A nível 1 dela é bonita. Parece uma... Uma arma diferente. Nem parece uma Famas isso daqui, né? Bom, deixa eu coletar. Já equipa a skin nova, que eu vou querer usar ela. Tira isso daqui. Equipa a skin nova. E esse outro item que eu recebi é o quê, mano? Eu não tinha visto. Isso daqui é novidade, rapaziada. Olha o tanto de... De coisa que chegou. Eu tinha visto só o da skin do... Do Mó Chavão. Chegou uma prancha. Deus do Fogo. Pô, da hora, hein, mano? Tem um tigrão ali, ó. É um tigre isso. É um tigre, né? Aí aqui desse lado, top. Gostei. É aquele... Bebê. Famoso bebê. Básico e bonito. Sem enfeitar muito. Esse daqui é o quê? Bastão. Deixa eu baixar. Clube Imperial. Ué. Esse daqui é o quê? Uma espada? Cara, eu acho que a Garena quis fazer uma espada. Que bagulho feio da peste, mané. Ah, velho, mané. Que bastão cansado, chat. Nota zero. Barbaridade. Uma katana. Subaquático. Opa, aqui eu gostei, hein. Ah, aqui eu gostei dessa katana. Coisa linda, ó. Azulzona. Do jeito que o Freitione curte. Vou até equipar ela. Chegou um carro. Isso é um carro? É uma Kombi, mané. Ó, prancha. É, lançaram uma prancha, mano. Um ônibus. Ó lá, galera. Que doideira, mano. Eu vou equipar. Deve ser mó da hora, né? E uma roupa. Conjunto Garoto Arrojado. Ah, gostei do peitoral, viu? Cara, um All Star. Lançou um All Star. Uma calça jeans. Mas o boneco do Free Fire precisa malhar a perna. Fazer leg press, mano. Porque a Garena lança uma calcinha bonita. Lá ele mil vezes. A calça é bacana. Mas a perna do boneco é muito fina, velho. O cara é raquítico, irmão. Olha isso. Nossa senhora, o peitoral eu gostei. Achei maneiro, ó. Dá pra fazer várias combinações top, entendeu? Tem um óculos ali ainda todo despojado, ó. O All Star, que da hora. All Star cano alto. Cabelinho de calvo, né? E uma maquiagem. Essa maquiagem é o quê? É um bigode? É um bigodinho, ó. Cara, essa maquiagem vai ficar top no conjunto Mochavão, hein? Já tô pensando nas possibilidades de look aqui. Bom. Deixa eu ver essa skin feminina. Ah, é tipo um casalzinho, né? Com a roupa igual. Gostei, mano. Olha essa saia, que da hora. Pô, curti, hein? Novidades bacana, galera. Eu daria uma nota 7 pras novidades aí. Vai ter um peitoralzinho igual. Dá pra fazer pra vocês jogar com a duo de vocês. Seus gado, boteco. Cara, eu gostei da minha roupinha. Achei que ficou maneiro. Tipo, bem... Como é que é a palavra? Cara, o cara voou ali, moleque. Mano, e se eu baitar esse cara aqui? Eu tô muito rápido. Pra meter o pé, chat. Esse mapa aqui não é muito bom pra M500, não, hein? Dei mole. Pelo amor de Deus, ô. Pelo amor de Deus, eu já comecei daquele jeito, doido. Eu já tô na primeira do dia. Aquecer na mira. Os caras não ajudam também. É um de katana, outro de duas usp. Aí dificulta a minha vida, né, danado? Ah, diminuir o uso e não tem erro, não. Aí vai ser só lata. Bom, até eu comecei de M500. Tão bom, só tapa. Hoje foi pedra. Fazer o quê? Tô maquicendo, né? Não dá pra amassar todos os dias também. E mesmo assim, eu fiz mais com o meu time, ó. Time cansado da patch, menino. Saudade de um Tatsui aqui nesse CS. Ih, a do cadê minha Sense? Achei. Esse cara tá... Esse cara tá... Tá bom? Esse cara tá viajando, né? Ah, tu cara aí, doidão. Tá bom? Ah, agora sim, rapaziada. Agora eu vi vantagem, pô. Trocação feia da bexiga essa daqui. Ninguém mata ninguém. Todo mundo aglomerado. Daqui a pouco eu atualizo a meta de like. Só deixa eu ganhar essa partida aqui. Mas deixa o likezão. A meta é 15k, hein? Vambora. Hoje é só peito? Não, calma aí. Já tô... Já tô voltando ao normal. Relaxa, que agora a gente já tá voltando àquela fase que vocês estão acostumados aqui na live. Só capa. A primeira ali foi só pra começar, entendeu? Ninguém vai vir por aqui, não, é? Fernando, foi todo mundo por lá por fora. Ai, derrubei todo mundo, né? Quarder kill? Então vai tomando do quarder kill. Quer ver alguém ligar a cara e me xingar? Porque o papo é a kill de todo mundo. Cara, eu papo em duas kills muito feio aqui agora. É isso mesmo. Se não quer que eu papo, é só matar antes, entendeu? É só matar antes que não tem problema, irmão. Tô carregando esse time cansado aqui, velho. O segundo MVP fez 800 de dano. Eu fiz o dobro. O frente olha, né, vida? Modo, mó chavão. Vambora, chat. Ruxadão, mano. Eu gosto de jogar CS é pra aquecer. Aquecer os dedinhos. Ficar jogando camperano, não, mano. Isso é coisa de boteco. Vou dar uma estourada nesse gugumelo aqui, ó. Ai, papo aí de novo. O cara vai ficar doido agora. Ai, doidão. Se tranca aí, seu boteco. Vai tomar bandeirola. Vou farpudo, hein, chat. Boa. É isso. Coisa linda. Coisa linda, viu? Gostei. Meu time tá fazendo a boa aqui. Fazendo juizar o nome. Código. Falou da código. Galera, vou liberar um código de equipe, mano. Mas eu já deixo avisado que eu não vou adicionar ninguém, mané. Não vou adicionar. Eu vou liberar código de equipe pra gente jogar junto. Bater um papo. Se quiser trocar uma ideia ali no finalzinho. Pedir um presente. Se eu ver que você merece, eu te mando presente. Mas adicionar não tem como. Porque senão fica muita bagunça depois. E aí, muito convite. Atrapalha demais, entendeu? Mas não adianta eu falar. Sempre a galera fica pedindo. Aí eu fico com dó e acabo adicionando. Mas dessa vez não vai rolar, não. Porque, tipo, não é questão de não querer adicionar o ser ruim, desumilde. É que atrapalha, irmão. Igual eu tava ali tentando ver a skin. Mob Bial, aquele miserável, fludando sem parar. E eu não conseguia... Tá ligado? Meu Deus, eu sou mobile, mano. É horrível pra mim recusar o convite. Tem que entender minhas limitações. Cê é louco! Fla da shit! Fla da hack! Shitado! Hakudo! Rendedor de softwares! Pessoal, alguém pode avançar pelo telhado comigo para elaborar uma estratégia? Vou prender alguém no giro. Pessoal, alguém pode avançar pelo telhado comigo? Há! Meể Ah, mano, satanásio, viado Eita, o doido, ó Eita, o doido, ó Eita, o doido Ó, mano, eu fui Ele tá... Ó, a borracha Apaga o gelo, borracha Apaga o gelo Parei, vou jogar sério É muito legal fazer isso Ai, o cara ficou doido Ainda bem que ele não sabe que fui eu, né No início do jogo Alguém pode me acompanhar pelo telhado Para eu elaborar uma estratégia O borracha veio todo doido, mané Inocente Ai, meu Deus do céu, cara Pô, passei mal agora, viu E o pior é que eu fui tentar ligar As mensagens de voz, tá ligado? Pra mandar um Vai com calma Eu carrego E eu acabei morrendo pro gás, mano Sem querer, mano Errei rude Agora tem que fazer meu time ganhar, né Desce, se quiser que me acompanhe Morreu, burro Cara, burro, mano Bicho é otário mesmo Ó o cara aí, atrás de tu Bicho é otário mesmo Esse meme é muito bom, velho O cara ficou bravo, chat O Arrochida, mano Parece que o nome dele é Arrochida, né Borracha A Borracha é o nome dele Cara, irmão Me espera, me espera, Tats Relaxa, Tats Vou fazer nós ganhar, irmão O que é isso? O cara tá mandando muito emote aqui pro Tats, velho Ó lá Vai derrubar um, boa Aqui é o miserável que tá com essa granada de gelo, mano Mataram o Tats, mano Valeu Ai, Fri Tchannis Ai, moleque Tô amassando, tá Jogando o fino do grosso Mano, eu faço isso muitas vezes, tá ligado? A maioria das vezes A galera leva na resenha Óbvio que ia ter um que ia ficar puto de verdade Entendeu? E amém que esse dia chegou Porque eu não agotava mais a galera rindo Tô preso Gkk Eu queria ver a galera tiltada, mano Entendeu? Eu sou tóxico, mano Eu sou tóxico Eu sou tóxico na Friar Daqui a pouco vem um xerife na minha conta É, reportamos comportamento Tóxico e a sua conta Perdeu 10 de credibilidade Ninguém mais se diverte Isso é culpa da Sony e do Dimitri, tá Que deixa o pessoal estressado nesse jogo aqui Galera não quer mais saber de diversão, mano Mano, meu parceiro Você vai me matar de uso, cara Caralho, quem foi que tacou isso? Vamos pra lá Ele viu, irmão Deu ruim, deu ruim Valeu Espancado Galera, será que se eu chamar o Tats Pra me acompanhar Em alguma das minhas aventuras Ele vai? Se eu falar, galera Alguém pode me acompanhar aqui, por favor Em cima da plataforma Eu acho que ele ficou traumatizado, mano Vixe, me passou o round todo preso no gelo, coitado Preciso de equipamento Aquele ali tá só se divertindo, ó Gabriel Tá só no entretenimento O suco do entreteras Tomei Tô louco, velho Como é que eu morri? Morrer Ó o cara vindo Doidão Finalizar, ó Ó lá Doidão Salve aqui, Gabriel Ô, Gabriel Boa Tá subindo a fera Boa, meu herói Valeu Que fudeu Vocês imudeu O cara vem atrás daqui o dele Eu já tava lá no cravado, doido Já tive um serreinaldo ali, entendeu? Valeu molhente Ai, meu Deus do céu Independentemente do seu belo visual Au, 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 au Não é que exige o seu corpo bonito e escultural Au, au Sem separar o que é sentimento que não passa de atração carnal